E foi inaugurada em Campinas, também interior de São Paulo, a primeira de 38 estações do Complexo Sirius. A tecnologia do acelerador de partículas é capaz de ajudar em várias descobertas científicas, inclusive de medicamentos capazes de tratar o novo coronavírus. O Complexo Sirius, em Campinas, é o único desse tipo na América Latina e um dos mais sofisticados do mundo. E a estação Manacá, inaugurada nesta quarta-feira, é voltada a experimentos biológicos, que podem ajudar em várias áreas, como o combate ao novo coronavírus. Eles vão trazer agora cristais que têm não só a proteína do vírus, mas também os candidatos a remédio, que são moléculas de outros tamanhos, que aí a gente vai poder ver aonde ela vai. E aí isso vai funcionar como um remédio contra o vírus. O acelerador de elétrons Sirius produz um tipo específico de luz, tão intensa que torna possível enxergar os átomos dos materiais, o que permite avanços na produção de medicamentos, fertilizantes e de fontes de energia renováveis e combustíveis, por exemplo. A estação Manacá é a primeira a ser inaugurada. Ao todo serão 38 estações, que vão receber pesquisadores do Brasil e de outros países. O investimento é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse centro aqui realmente é capaz de levantar o Brasil em biotecnologia e transformar, sim, essa região numa região que seja polo de biotecnologia no país. O presidente Jair Bolsonaro visitou a nova estação e acionou a primeira linha de luz do Sirius. Ele destacou que o complexo representa um futuro promissor para o país. Todos constroem o futuro. Aqui, realmente, podemos buscar a independência da nossa nação. Porque temos, quando fala-se em vales do silício da biotecnologia, a mais farta e abundante tecnologia do mundo. Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL